Entrevista com o professor Fiza. Fiza, penúltimo confronto da primeira fase da Série C. Tivemos aí esse empate no final de semana contra o Botafogo. Como é que a gente começa essa semana? Começou uma semana forte, sabendo que diante dos resultados da rodada nos possibilita ainda abrigar pela vaga. Pedir para eles agora na reapresentação uma semana semelhante à que foi feita. A semana que foi feita nos proporcionou fazer um jogo com os nossos erros. A gente fez um jogo forte de espírito, de atitude e de ações. Os números mostram isso. A gente analisou pós-jogo não só o aspecto físico, mas também técnico e tático. E os números mostraram que as chances reais para ganhar o jogo de um vitorioso seria o Manaus. Então isso ficou evidente em todos os aspectos. Em confrontos ofensivos, defensivos, pós-de-bola, chances reais de ganhar o jogo, ela foi muito maior do que do Botafogo. Infelizmente aconteceu como nos empates anteriores que nós tivemos dentro de casa. A equipe jogando mais, tendo maior chance e não traduziu isso em vitória. Ponto. Essa semana, ações fortes de trabalho, jogo dificílimo de seis pontos, um confronto direto. Praticamente quem faz o jogo vem para a última rodada vivo pela classificação. É o pensamento do nosso adversário jogando em casa e o nosso também na ida para lá. De buscar um grande jogo e tentar trazer o resultado. Nós já enfrentamos esse adversário no ano passado. Eu era o comandante na época. Fizemos um grande jogo. Tivemos chance de ganhar o jogo numa bola final com o Gabriel Davis. Mas ao mesmo tempo também de um equilíbrio muito grande. Então que a gente repita isso nesse sábado. E consiga trazer esses três pontos que nos deixam vivos até a última rodada contra o Mirasson. Professor, o senhor estava falando sobre números. E hoje os números para poder classificar estão contra o Manaus. O que o time precisa? Como é a conversa, a motivação para que ainda esteja dentro do jogo, dentro das possibilidades como nós conseguirmos essa classificação? A gente precisa contar simples e ser realista. E falar a verdade. A gente precisa fazer seis pontos e depender ainda de alguns tropeços. Então, para a gente fazer seis, a gente precisa primeiro fazer três. Senão a gente não consegue fazer os seis pontos. E vamos trabalhar para isso. Vamos trabalhar para ganhar o jogo. 25. Vamos ver novamente a rodada. A vitória, quando o Mirassol, os 28, vai classificar? Vamos buscar. Vai precisar que alguma coisa contrária ocorra nos outros jogos? Vamos torcer. Infelizmente, hoje, a gente não depende 100% de nós. A gente precisa ter os nossos 100% e ainda acontecer de alguns adversários que estão nessa disputa errem. Ninguém esperava o resultado de ontem. Atleta Cearense e Aparecidense. Todo mundo já dava Aparecidense classificado com 28. O atleta Cearense foi lá e tomou três pontos e praticamente nos deu essa vida. E assim vai ser o futebol. Vai ter uns confrontos lá em cima. O Botafogo da Paraíba vai enfrentar o Figueirense. Vai enfrentar o Aparecidense. Jogos que vão ocorrer lá em cima. O Botafogo de Ribeirão com 26. O Remo, talvez. Se ele faz a vitória do Ferroviário, ele vai para 25. E vão ter esse enfrentamento. E a gente tem que fazer o primeiro, os três, para chegar a 25. E aí ver o que a rodada final vai precisar. Se vai precisar ganhar e torcer para que ocorra algumas combinações de resultado. Vamos lá, vamos fazer isso. Vamos trabalhar em cima disso. É isso que eu passei para eles. A gente tem que fazer o nosso. E daí ver o que vai acontecer fora lá. A gente perdeu o jogo ano passado com o Tom Benz em casa. Todo mundo se deu por morto. E aí à noite o Novo Horizontino perdeu do Ipiranga e nos deu vida. Então são situações que ocorrem. Não esse ano. O ano anterior, o outro ano. E vai acontecer no próximo ano. Futebol não tem uma lógica e uma ciência exata. Então a Macedônia do Norte tirou a Itália da Copa do Mundo. Com uma finalização no jogo, no final do jogo. Então não dá para a gente fazer previsões. Porque o futebol é uma coisa muito louca. Por isso a gente precisa fazer o nosso. Vamos fazer o jogo. Vamos lá para Erechim com todo o respeito. Jogo difícil com o Ipiranga. Precisamos fazer 25. Depois a gente vê a sequência.